Fala meu amigo e minha amiga pescadora, novidade aí da Lizard Fish aqui no Espaço Pesca pessoal. Os bunfs ficaram sensacionais, vou mostrar aí, eu trouxe três modelos, só tem vários e vários modelos lá na loja. Vou mostrar para vocês, camuflado, camuflado cinza, olha como é que ficou bonito pessoal. Dá uma olhada como é que ficou bonito o buff da Lizard Fish, olha só. Lembrando pessoal, o precinho campeão aqui no Espaço Pesca, parceria com a Lizard Fish nossa é forte demais da conta. Vou mostrar um para esses três que eu trouxe para vocês. Olha só o modelo Tucunaré, como é que ficou muito legal pessoal, olha só. Olha só. Olha só, que show, né? Para quem gosta aí do Tucunaré, é um peixe fantástico, ficou show de bola de verdade. E aí, eu estou mostrando esses três modelos, mas tem vários e vários modelos aqui na loja. O link desse material eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e é afixado também no primeiro dos comentários. Vai ficar fácil, você clica lá, vai ver os modelos, vai ver o preço que é campeão. Esse aqui eu gostei muito, afinal, eu sou apaixonado também por esse peixe. Esse aqui é o Robalo, hein pessoal, olha só. Top demais, né? Muito bacana, hein pessoal. Esse aqui é o modelo Robalo. Olha que legal que ficou o buff da Lizard Fish. São vários e vários e vários modelos. Aqui na descrição do vídeo está o link. Só clicar, você vai dar uma olhada. Não encontrou na descrição? No primeiro dos comentários eu vou deixar afixado também. Clica, vai lá, dá uma olhada nos valores, coloca no teu carrinho. Fechamento de compra. Use o código de cupom de desconto PG. PG. Você ganha mais 5% de desconto na sua compra válido até dia 8 de agosto. Promoção aí do Dia dos Pais. Feita aqui pela loja Espaço Pesca. Loja feita de pescador para pescador. Aproveita. Buffs da Lizard Fish. Para você ter aquela proteção aí contra os insetos. E principalmente contra o sol, pessoal. Aproveita. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever e dar aquele joinha para a gente. Um abraço pessoal, valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri